O encontro foi realizado no domingo na Capela Santo Expedito no bairro Frarom, em Pato Branco. Os ministros foram convidados a refletir sobre o Evangelho do dia, teve confissão individual e a entrega do manual do ministro, um retiro de preparação neste período de Páscoa. Nós escolhemos este domingo, dia 3 de abril, para preparar os ministros para a grande festa da Páscoa da Ressurreição do Senhor. Já estamos às portas da Semana Santa. E para não deixar passar em branco este momento tão importante que é a festa da Páscoa, e para que eles possam também ter um tempo de preparação, um tempo de oração, nós escolhemos esta data, este dia, esta igreja, para que eles possam fazer um retiro de silêncio, um retiro de encontro com o próprio Cristo. Eles e Deus se encontram hoje, para fortalecer os laços, para fortalecer a fé, para que eles possam também descansar um pouco e refletir a missão que cada um deles tem dentro da paróquia São Pedro. Cada ministro recebeu um manual igual a este, reformulado. Ele consta todos os tipos de bens, todos os tipos de celebrações, para que o ministro possa, no dia a dia, estar usando este manual para se fortalecer e, assim, também levar uma mensagem diferente aonde quer que ele esteja fazendo a sua missão. O ministro José Marcos ressaltou a importância dos encontros e retiros. É um tempo de espiritualidade, um tempo para a gente parar, pensar como foi o ano, como que a gente vai seguir daqui para frente, e, principalmente, aumentar a nossa espiritualidade. Nesse momento que a gente vive de quaresma, é importante a gente parar um pouco, refletir sobre os atos que aconteceram, sobre como a gente vai andar. Também a gente tem o sínodo que a gente vai começar a estar trabalhando nele. É um momento da gente parar também, refletir como que nós vamos responder, como que nós vamos seguir daqui para frente. Mas o principal é a espiritualidade que o ministro tem que ter nesse momento, a espiritualidade para seguir em frente na caminhada dele.